Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys E nesse vídeo eu vou ensinar um tutorial muito fácil De como fazer ovinhos surpresas decorado por você mesmo Muito legal, não é? Você vai poder presentear os amigos, os familiares e até mesmo o namorado ou a namorada Com ovinhos recheados com docinhos, chocolates e muitas outras coisas que você pode inventar e decorar Quer aprender como fazer? Então continue assistindo a esse vídeo E agora eu vou começar mostrando a lista de materiais Galera, a primeira coisa que vocês vão precisar para fazer esse tutorial São de cascas de ovos Sim galera, são cascas de ovos de galinha mesmo Você vai precisar pegar o ovinho Se você precisar também peça ajuda aos seus pais Porque vai ser um pouquinho delicado Então pegue o ovo, aqui dentro ainda vai estar o ovo, a gema e a clara Você vai precisar quebrar a parte de baixo do ovo com bastante cuidado Fazer uma abertura desse jeito E aí você coloca a gema e a clara do ovo dentro de um copo E depois deixe a casca secando no sol por um ou dois dias Entendeu galera? É assim que você vai fazer para ter só a casca do ovinho da galinha Eu fiz isso com quatro ovinhos diferentes Porque aí eu vou poder pintar esses quatro ovos Então você também vai precisar de tinta Eu vou usar essa tinta guache aqui mesmo Que é aquela tinta escolar Eu comprei essa caixinha que vem com seis cores E eu vou poder colorir bastante os ovinhos Você também vai precisar de um lápis para desenhar no ovo O que você depois vai pintar com a tinta Você também vai precisar de pincéis Aqui eu tenho três tamanhos diferentes Para fazer detalhes diferentes Com esse daqui eu vou poder pintar todo o ovo E com esse daqui eu vou fazer alguns detalhes Porque a pontinha dele é menor Você também vai precisar de algumas coisas para decorar Daí isso daqui você fica livre para escolher com o que você vai decorar Eu peguei essa cola aqui Que é uma cola metálica Aquelas colas de relevo E ela já tem glitter Ela é na cor prateada E essa daqui também é uma cola de relevo Chamam de cola 3D Na cor dourada Ela também tem glitter Nessa caixinha aqui eu tenho mais quatro colas Também com glitter Olha só Tem azul, tem vermelho Tem dourada e prateada também Mas isso daqui vai servir só para decorar E aí na parte de decorar A criatividade é sua Você pode decorar colando alguns adesivos Você pode decorar somente pintando Ou pode usar esse tipo de cola aqui também Que fica um efeito super legal Depois no final vocês vão ver Você também vai precisar Desses papéis aqui Que eles são utilizados para colocar o brigadeiro depois de enrolar Olha só galera É aqueles papéis que você coloca o docinho O brigadeiro, sabe? E é com esse papelzinho aqui Que nós vamos fechar esse buraquinho Depois de encher com os M&M's Depois de encher com os docinhos Entenderam? Depois disso você vai colocar assim o papelzinho E aí vai dar o acabamento no ovo E vai preencher esse fundinho aqui Bom galera, agora que eu já mostrei toda a lista de materiais Vamos começar com o tutorial A primeira coisa que nós vamos fazer Será pegar um dos ovinhos E começar a fazer os desenhos Que depois nós vamos pintar Para esse primeiro ovinho Eu pensei em fazer um desenho mais ou menos assim Olha galera Um tracinho para cima Outro para baixo Outro para cima Outro para baixo E fazer isso em volta do ovo inteiro Desse jeito Agora chegou a hora de começar a pintar E aí na parte de pintar Você deve escolher as cores que você acha que vai ficar mais legal Vamos ver Vou pegar esse vermelhinho aqui E agora vou começar a pintar o ovinho Enquanto eu deixo secando essa parte aqui Eu já vou começar a pintar outro ovinho Galera, na hora de pintar Pode soltar a sua imaginação E usar toda a sua criatividade Vale deixar o ovo bem colorido e bem alegre E vai ficar muito legal E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já pintou os ovinhos Já decorou da maneira que você mais gostou Chegou a hora de rechear os ovinhos Com chocolates ou docinhos Galera Aqui vai outra dica também Além de colocar os docinhos Você também pode deixar um recadinho Para a pessoa que você vai dar de presente esses ovinhos Sabe? Pode deixar um recadinho Enrolado em um papelzinho Colocar dentro do ovinho Aí depois coloca os docinhos E entrega para a pessoa Daí quando ela abrir o ovinho Também vai achar o seu recadinho Vai ser super especial Bom, agora eu vou começar A rechear com o docinho Que aqui no meu caso Vai ser esses disquinhos de chocolate Parece aqueles M&M Sabe galera? Vou colocar aqui agora Os docinhos Pronto E agora eu vou pegar o primeiro ovinho Bom galera, eu já falei Tem que ter deixado secar bastante Tá bom? Para não borrar a tinta Ó, aqui está a abertura Agora eu vou pegar um pouquinho de chocolate E vou começar a preencher A rechear o ovinho Desse jeito Ó galera Vai colocando lá dentro Pronto Acho que assim já está bom Não precisa encher até o topo Não sabe galera Porque senão o ovinho Vai ficar muito pesado Daí agora Você vai pegar Um desses papeizinhos Que são aqueles De enrolar o brigadeiro Eu já tinha mostrado Para vocês Vai passar um pouquinho De cola Aqui só na lateral Não nessa parte do meio Só na parte da lateral E vai colar Desse jeito Olha só galera Ele vai ficar assim Olha só que legal galera Os chocolatinhos Estão presos aqui dentro E aí quando você entregar Para a pessoa Que você vai dar Esses ovinhos Ela tem duas maneiras De abrir Ou ela pode quebrar o ovo E pegar os chocolates Ou ela pode fazer Uma abertura aqui Nesse papel Fazendo um furinho Daí todos os chocolatinhos Vão sair por aqui Agora eu vou preencher Mais um ovinho Com os chocolates Que será esse daqui Vamos rechear o ovinho E os nossos ovinhos Ficaram assim Mas você pode Decorá-los Da maneira que vocês quiserem Soltem a sua imaginação E a sua criatividade Galera E agora Que tal se nós Quebrarmos o ovo Para pegar todos os chocolates Daqui de dentro Hein? O que vocês acham? Chegou a parte mais divertida Né galera? Comer o chocolate Do ovo surpresa Olha só que legal Tem chocolate aí dentro? Ovinho Dá esse chocolate Para mim Hein? Uou Olha só quanto chocolate Galera Muito legal Então Se vocês gostaram Desse vídeo E dessa dica De tutorial Para ovo de Páscoa Clique em curtir Se você for novo Aqui no meu canal Se inscreva Para ficar por dentro De todas as novidades E não perder Nenhum novo vídeo Nos vemos Em um próximo vídeo Galera Um abraço Do amigo Peter Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma